Folha Regional Web TV News Aproximadamente 1.500 mulheres participaram da festa em homenagem às mães na tarde desta terça-feira promovida pela Prefeitura de Jaguaruna através da Secretaria da Família e Promoção Social. Segundo a primeira-dama, Salete Nápoli, o objetivo do evento foi alcançado. Dá para ver na felicidade das mães aqui hoje presentes, que tudo que é feito com amor e carinho a gente alcança o objetivo. A secretária da Família, Valéria França Pereira, destacou a tradição da festa das mães no município. Então, essa festa já é tradição no município. Todos os anos a gente recebe mais de 1.500 mães aqui. É uma festa organizada para todo o município. A Prefeitura disponibiliza ônibus que passa em todas as comunidades. É uma tarde bem atrativa porque tem dança, tem brindes, tem um lanche bem gostoso. E tudo isso é preparado com muito carinho para as mães jaguarunês. O pastor José Luiz Lopes, da Igreja Assembleia de Deus, proferiu uma benção seguida de apresentação do coral. As mães Cleusa Machado de Garupaba e Terezinha Floriano Ricardo de Poços, destacam a importância de comemorar a data. Essa festa é maravilhosa e isso demonstra o quanto as mães são importantes e fico muito feliz que sempre tem essa festa para que elas possam ser homenageadas, para que elas possam saber o quanto elas são amadas. Faz 11 anos que eu estou vindo acompanhar a festa. Acho uma beleza maravilhosa. Durante a festa foram servidos aproximadamente 15 mil salgadinhos, 300 quilos de torta e mil litros de refrigerante. O evento contou ainda com sorteio de brindes e animação da banda Megatons.